Música Estamos ao vivo de São Paulo, são 9 horas e 36 minutos e aqui em São Paulo, o Hospital de Campanha de Heliópolis encerra as atividades de semana que vem. Os detalhes ao vivo com André Cunha. Oi Rodrigo, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Estou aqui bem em frente ao Hospital de Campanha de Heliópolis, que vai ser encerrado, que tem suas atividades encerradas a partir da semana que vem, como você disse. Até agora há pouco tinha movimentação, ali ao fundo a gente pode ver o pessoal se movimentando, já retirando os equipamentos das instalações do Hospital de Campanha nessa comunidade de Heliópolis, que é conhecida como a maior favela de São Paulo, que cerca de 2 mil habitantes vivem. Mas ao todo, neste hospital, Rodrigo, foram atendidos 989 pacientes, que não foram só da comunidade, mas também de 40 cidades do entorno da capital paulista. De acordo com o governador João Dória, o encerramento agora é possível após a queda de 81% no número de internados na unidade. A intenção do governo do estado é redirecionar os recursos que foram aplicados aqui para a retomada de cirurgias eletivas no sistema público de saúde. No final de junho, a Prefeitura de São Paulo fechou o Hospital de Campanha do Pacaembu e no começo de agosto, parte do Hospital de Campanha que funciona ainda no complexo do IMB também foi desativado, que também é gerido pela Prefeitura. Em setembro, há a previsão de fechar o Hospital de Campanha do complexo do Ibirapuera, se as circunstâncias assim permitem. Viu, Rodrigo? Tá joia, André. Obrigado pelas informações. A gente muda de assunto agora no Mato Grosso. No Mato Grosso, o aumento das queimadas tem ocasionado diminuição na qualidade do ar. Além da fumaça, o tempo quente característico dos meses de julho, agosto e setembro e a baixa umidade do ar aumentam os riscos de doenças respiratórias. O fogo provocado pelas queimadas atinge a região de Cuiabá. Queimadas atingem regiões próximas de Cuiabá. A Chapada dos Guimarães, cidade próxima da capital matogrossense, tem vários pontos de incêndio há mais de dez dias. As chamas avançam pela vegetação seca e chega perto de algumas pousadas da região. Não chove na capital há mais de quatro meses. Nos próximos dias, o clima deve ficar ainda mais quente. Entre hoje e domingo, os termômetros podem marcar até 41 graus, com apenas 5% de possibilidade de chuva. O Mato Grosso está enfrentando um dos maiores períodos de estiagem de sua história. E os níveis de umidade continuam muito baixos na maior parte do país. Goiás, Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins podem registrar umidade do ar entre 10% e 20%. No sul, dia de céu nublado em Santa Catarina e no Paraná. Pode garoar em Curitiba. Nas demais áreas, o tempo segue firme e o sol ainda predomina. No sudeste, chove entre São Paulo e o Rio de Janeiro. E as temperaturas ficam baixas. Pode chover também no litoral do Espírito Santo. O interior da região continua quente e seco. No centro-oeste, o ar continua seco e quente. O sol predomina em todos os estados. Faz calor e não chove. O sol predomina no norte, mas por causa do ar abafado e úmido ocorrem pancadas de chuva na região. Não chove apenas entre Rondônia, Pará e no Tocantins. Faz sol por todo o interior da região nordestina e não chove. Muitas nuvens entre o litoral da Bahia e de Pernambuco. Olha, a possibilidade de pessoas que já tiveram Covid-19 se contaminarem novamente é uma questão que tem deixado o mundo todo em alerta. Na semana passada, dois pacientes, um na Holanda e outro na Bélgica, foram confirmados com casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Em Hong Kong, cientistas publicaram um relatório sobre um paciente reinfectado com uma linhagem diferente do vírus pouco mais de quatro meses depois de ter se recuperado da doença. No Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo separou um ambulatório para atender exclusivamente casos suspeitos de reinfecção. Nossa equipe conversou com uma infectologista, a Camila Bicalho. Ela esclarece para a gente sobre a reinfecção da Covid-19. Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre reinfecção pelo coronavírus. Então, há alguns dias foi publicado um trabalho que evidenciou que uma pessoa na China teve uma infecção pelo coronavírus, um coronavírus pandêmico, mais próximo do coronavírus chinês e em torno de 140 dias depois essa pessoa apresentou uma nova infecção, agora pelo coronavírus mais próximo ao coronavírus europeu. Isso acendeu à discussão em relação às possibilidades de reinfecção e principalmente em relação à vacina. Será que essa vacina que a gente vai, que estão desenvolvendo, né, essas várias vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas são capazes de gerar imunidade contra o coronavírus? Então, para isso a gente precisa que todos os estudos de vacina sejam concluídos, né? Então, os estudos de vacina, eles vão conseguir avaliar não só o grau de imunidade que a vacina vai conferir, mas quantas doses vão ser necessárias para conferir esse grau de imunidade e quanto tempo essa imunidade vai durar. Um exemplo fácil é que a vacina do tétano, por exemplo, a gente toma a cada 10 anos. Uma dose a cada 10 anos é a vacina da gripe e a gente precisa tomar todos os anos, né? Então, é importante que você, que os estudos de vacina saiam para que a gente possa ter essas respostas que todo mundo gostaria de ter, né? A outra questão que se discute é se a pessoa, se eu já tive coronavírus, eu posso me reinfectar? O que a gente tem agora são alguns relatos de caso, né? Tivemos esse da China, tivemos um também da equipe da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde eles também tiveram uma colaboradora que foi infectada pelo novo SARS, pelo novo coronavírus e cerca de alguns dias depois, se não me engano, 30 dias, ela teve uma nova infecção. Esse caso de Ribeirão Preto, ele fica um pouco mais em aberto, essa questão se foi uma reinfecção ou se foi uma infecção prolongada, uma vez que você não fez a genotipagem do vírus para saber se os vírus eram diferentes entre si ou se era o mesmo vírus desde o começo. A mesma pessoa tendo tido um PCR negativo no meio do caminho. A outra questão que se coloca é se eu já tive coronavírus, quais são as medidas de prevenção que eu devo manter? Você deve manter a higienização das mãos de forma constante. Se você não tiver a possibilidade de fazer a higienização das mãos com álcool e sabão, você pode utilizar o álcool gel sem nenhum prejuízo, tá? E a utilização de máscaras em ambientes públicos, tais como supermercados, shoppings, você deve estar sempre utilizando a sua máscara. A gente vai agora para o intervalo, depois tem informação ao vivo de Brasília, trazendo as atualizações da pandemia do coronavírus e informação internacional, como a Espanha, que está vivendo aí novos casos de coronavírus, como que ela está se preparando para a volta às aulas. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo daqui de São Paulo. A mínima prevista na capital é 17 graus e a máxima pode chegar aos 24. O intervalo é bem rápido, a gente volta a seguir. Faltando 14 minutos para 10 da manhã, nós vamos ao vivo à Brasília conversar com o Otávio Martins, que tem informação importante, informação atualizada aí, né Otávio? Exatamente isso, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. O presidente Bolsonaro, cercado ali de parlamentares, inclusive os líderes, né, de seu governo na Câmara e no Senado, acabou de anunciar que o auxílio emergencial será prorrogado até o final do ano com um valor de 300 reais. Então, agora o auxílio emergencial vai até dezembro com um valor de 300 reais, somando aí os valores que ele já pagou de 600 reais e agora pagando 300 reais até o final do ano, dá uma média de mais ou menos 400 reais. Anunciado agora há pouco esse novo valor para o auxílio emergencial. Agora vamos falar do orçamento da União, ainda falando sobre economia. O orçamento foi divulgado ontem, né, para se manter ali dentro do teto de gastos, o governo prevê aí um orçamento de quase um trilhão e meio de reais. Isso sem nenhum espaço para novas despesas, né. Uma das novidades aí é o aumento do salário mínimo, vai agora para 1.067 reais, mas é mais um ano sem um ganho real do salário mínimo. E a previsão, a primeira previsão era que o salário mínimo fosse aumentado para 1.079, mas com os ajustes fiscais que precisaram ser feitos, fica aí em 1.067. Outra grande polêmica, foi grande polêmica aí, até mesmo antes do anúncio, né, do orçamento, era que talvez, que possivelmente, o Ministério da Educação tivesse orçamento menor que o Ministério da Defesa. Isso não aconteceu, o MEC segue sendo o maior orçamento da esplanada dos ministérios. O governo também não colocou aí dentro desse projeto de orçamento para o ano que vem, os programas sociais aí que eles pretendem lançar, né, até o final do ano ou até o início do ano que vem, que é o Renda Brasil e o ProBrasil. São programas sociais e também de infraestrutura. Jói, Otávio, muito obrigado aí pelas informações, um bom trabalho para você, qualquer novidade você volta, tá bom? Agora a gente vai de notícia internacional, protestos antirracistas nos Estados Unidos e novos casos de coronavírus são destaque do Noticiário Internacional desta terça-feira. O destaque do The New York Times afirma, enquanto se sacam armas durante protestos, os manifestantes temem uma nova fase de instabilidade. Os violentos confrontos nos últimos dias deixaram três pessoas mortas. Entre os destaques do espanhol El País está a advertência da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que afirmou que a vacinação feita muito rapidamente pode trazer efeitos adversos. O The Washington Post também dá destaque aos confrontos nos Estados Unidos e estampa. O ex-vice-presidente, Joe Biden, emitiu uma nota centrista e em seus comentários em Pittsburgh condenou tanto a destruição nas ruas quanto o presidente Trump por criar uma cultura que, segundo ele, tem passado do limite. O britânico The Telegraph estampa. Escolas reabrem no Reino Unido e o primeiro-ministro cobra multas por evasão escolar. Os pais enfrentarão multas se não mandarem seus filhos de volta às aulas hoje, insistiu o ministro da Educação. E o El Clarín destaca que a Argentina tem mais casos de coronavírus do que o Chile, com uma morte a cada seis minutos, o que representa o dobro do que acontecia há 20 dias. O país agora está no ranking dos dez países com o maior número de infectados no mundo. A gente viu aí a volta às aulas no Reino Unido, né? A Espanha também se prepara para voltar às aulas. Os pátios vazios têm seus dias contados. O início do ano escolar é iminente. O retorno será de forma gradual e com medidas de segurança. Liberamos verbas para obras de adaptação, reparação e melhoria em centros educativos na comunidade de Madrid, em razão da crise do coronavírus. Tem como objetivo melhorar as condições de higiene e garantir o distanciamento social. São várias as medidas. O uso das máscaras será obrigatório para as crianças maiores de seis anos. A distância física entre os alunos deve ser de um metro e meio. Professores e alunos terão suas temperaturas aferidas todos os dias. Regularmente se realizará provas PCRs em alunos e docentes para identificar assintomáticos. Além disso, embalagens de álcool em gel vão ser espalhadas em lugares estratégicos dentro das escolas. O número de alunos dentro das aulas não poderá passar de 20. O início do ano escolar é uma incógnita e gera incerteza, expectativa e medo em alunos, pais e professores. Silvia é professora da Rede Pública de Ensino em Madrid e comenta que as medidas adotadas não são suficientes. As medidas são insuficientes e chegaram muito tarde. Até semana passada não sabíamos o que ia acontecer com o ano escolar. Em julho, prometeram uma série de coisas que não se cumpriram. Nos sentimos abandonados. Tenho a impressão de que tomaram muitas medidas, como a da abertura dos bares, que me parece importante, do que abrir uma escola. Essa expectativa da volta às aulas gera preocupação. Sim, existe um medo a voltar, tanto por parte dos professores quanto por parte das famílias. Na minha escola temos entre 300 e 400 alunos. E em uma dessas mochilas com certeza virá o vírus. Não há dúvida disso. O vírus está e o medo existe. Silvia é mãe de duas filhas. Uma de três anos e outra de sete meses. A mais velha, que começaria as aulas neste ano, terá que deixar para outro momento. Ela ia começar na escola infantil agora. Mas dadas as circunstâncias, é melhor não ir. Eu e o pai dela já estamos expostos ao vírus durante todo o dia. E preferimos minimizar os riscos. Andréia também tem dois filhos. E as distâncias entre os estudantes é para ela a medida mais complicada de ser adotada. A distância social entre os alunos é a mais complicada. As salas de aulas são muito pequenas e são muitos alunos. Para ser efetiva, teria que diminuir o número de alunos nas classes. E isso é impossível. São crianças e é difícil que eles mantenham uma distância. A seguir, o Hospital do Rio de Janeiro recebe doação de ventiladores do Papa Francisco. É após intervalo. No Rio de Janeiro, o Hospital São Francisco da Providência de Deus deve colocar em funcionamento, nos próximos dias, quatro ventiladores e um tipo de ultrassom portátil doados pelo Papa Francisco. O hospital é uma das unidades beneficiadas por doações do Papa. No domingo, o cardeal Oreni Tempesta celebrou uma missa em ação de graças no ato de entrega dos equipamentos. E a gente vai tentar agora falar ao vivo com o diretor do hospital, o Frei Paulo Batista. Vamos ver se ele está conectado aí com a gente. Olá, Frei. Seja muito bem-vindo. Olá, paz e bem. Tudo jóia? Ótimo, Frei. Que bom que a gente está conseguindo falar com o senhor. E a gente gostaria de saber como vocês acolheram esse presente, esse gesto do Santo Padre. Pois é, paz e bem a todos que nos assistem aí pela Canção Nova, vocês. Nós recebemos com muita alegria mesmo. E, ao mesmo tempo, confirmando no nosso coração o carisma de continuar dando assistência aos que mais precisam. Frei, quando que os aparelhos devem começar a funcionar e como eles vão auxiliar aí o trabalho do hospital? Então, estes aparelhos são aparelhos de última geração. O Papa nos doou o que há de melhor no mundo de máxima tecnologia. Eles foram nos trazidos ontem, numa cerimônia, aqui no nosso hospital, pelo nosso cardeal Dom Orani e a empresa Hope, que foi a intermediária. Nesse momento, a nossa equipe está sendo treinada e, nos próximos dias, os equipamentos já estarão sendo utilizados em nossos pacientes. Olha que legal, que boa notícia, né? Frei, como tem sido o trabalho de vocês aí nesse tempo de pandemia? Olha, no começo da pandemia, no auge da pandemia, em março, foi um momento muito triste, muito desafiador. Primeiro porque a gente estava lidando com algo muito desconhecido. Os médicos, por mais experiência que tinham, não sabiam como lidar com esse vírus e com essa doença. Então, foram momentos de muita aprendizagem. Nós enfrentamos a pandemia com muita tristeza. Perdemos pessoas, passamos por momentos muito difíceis, muitos dos nossos profissionais foram infectados. Vimos muitos jovens e muitas famílias morrerem vítima desse vírus. Mas algo muito interessante aconteceu. As pessoas ofereceram o que há de melhor, o amor. E nós vimos que os profissionais começaram a uma mudança muito significativa. Pessoas que renunciaram tempo com a família, renunciaram diversão e ficaram integral dentro do hospital, se doando, fazendo acontecer. Faltavam, às vezes, medicamentos, faltavam, muitas vezes, algumas situações. Mas na criatividade gerada pelo amor, muito de bom ficou. Eu costumo dizer que a pandemia, ela deixou algo muito triste, né? Que foram as pessoas que acabaram encerrando a sua jornada. Mas, por outro lado, nos traz uma dimensão muito humana. Inclusive, nós, infelizmente, perdemos dois frades dos nossos. Ô Frei Paulo, olha, nossa solidariedade a vocês e a todos os profissionais da saúde, né? Um bom trabalho. Muito obrigado aí por essa participação no Cansa Nova Notícias. E uma última informação muito importante para você que deseja investir na sua formação. Garanta sua vaga no aprofundamento online, famílias em ordem de batalha. A programação em ambiente virtual acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro. Está sendo organizada em uma plataforma moderna e intuitiva. Se inscreva no site sãopaulo.cansaonova.com. A seguir, em cantinho da criança, a gente encerra esta edição do CN Notícias com o pedido do Papa Francisco. Nesse mês de setembro, um convite a todos a rezarem e a respeitarem o meio ambiente. Nesse mês de setembro, um convite a todas as pessoas que não conseguem fazer o 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 que não conseguem fazer. A CREACIÓN CON RESPONSABILIDAD. Precemos para que os bens do planeta não sejam saqueados, mas se compartilham de maneira justa e respeitosa. Não ao saqueo, sim ao compartilhar. Música